Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Saiba como utilizar corretamente os extintores de incêndio nos veículos. Conheça um pouco do trabalho da Defesa Civil do Pará. Vírus cincial aumenta no período chuvoso e atinge mais as crianças. Diabetes exige cuidados com alimentação. Cidade de Castanhal completa 83 anos de fundação. Exposição em Belém homenageia Charlie Chaplin. Hoje é quarta-feira, 28 de janeiro. Nazaré Notícias já está no ar. Agora os motoristas devem estar mais atentos com a obrigatoriedade da utilização de extintores de incêndio do tipo ABC nos veículos. Mas será que todo mundo sabe qual é a utilidade desses equipamentos? Nossa equipe foi até o Corpo de Bombeiros para saber como utilizá-los corretamente. Acompanhe agora na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje. Os extintores ABC são obrigatórios nos veículos. Mas o Corpo de Bombeiros orienta também que condomínios e prédios residenciais utilizem esses extintores porque eles são capazes de controlar princípios de incêndios em várias classes. Quem vai explicar para a gente é o Major Márcio Francês que pode explicar também principalmente como utilizar cada tipo de extintor e qual a utilização desse extintor ABC. Major, como é que as pessoas devem entender a utilização desses extintores? A pessoa se deparou com a ocorrência de sinistro de incêndio ela deve imediatamente acionar o Corpo de Bombeiros através do número 193. A partir daí, ela precisa identificar qual é a classe desse incêndio que seria A, B ou C. Então vamos entender. A classe A é sólidos não energizados. A classe C é sólidos energizados. E a classe B são os líquidos inflamáveis. Agora, por exemplo, nessa classe de sólidos não energizados que tipo de material, pegando fogo, podem ser utilizados esses tipos de extintores? Por exemplo, num veículo, seria toda a parte interna do veículo os estofamentos, o teto do carro, a porta. Numa residência seria a parte, vamos supor, um sofá, uma cortina, um móvel de madeira tudo que não tiver energia, sólido, que não seja energizado. Classe A. Então qual é o extintor mais adequado para apagar classe A? Seria a água, que a gente identifica eles, que eles têm a letrinha lá A e para B e C está escrito proibido. E os extintores de tipo BC, ou o mais completo, como nós estamos falando, o ABC, né? E os extintores de CO2, eles são utilizados líquidos inflamáveis e o C, que é materiais sólidos energizados. Tipo assim, um ar-condicionado, ligado, pegando fogo, energizado. Um ventilador pegando fogo, energizado. É tipo C. Desligou da tomada, ele passa a ser tipo A. Esses extintores têm rótulos, né? Que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender bem. E também numa situação de emergência, no caso de um princípio de incêndio, acabam não tendo tranquilidade para ler os rótulos. Ou até mesmo numa situação sem iluminação. Mas tem outros mecanismos pelos quais as pessoas podem identificar cada um desses extintores. Quais são? Se estiver no escuro, por exemplo, como a gente identifica o extintor? O CO2, a gente identifica muito fácil porque ele tem um difusor, que é uma peça grande, que a gente tem que segurar no punho. E não na parte do difusor, porque ali pode provocar queimaduras na mão, porque o gás que sai dentro sai com uma temperatura muito baixa, em torno de menos de 37 graus Celsius. Isso é fácil de identificar. O CO2, ele serve para quê? Classe de incêndio B e C, que são materiais líquidos e materiais sólidos energizados. A parte elétrica, o tipo A e o tipo ABC, ou também BC, que está sendo substituído pelo ABC, eles são muito parecidos. Mas no escuro, a gente identifica muito fácil pelo bico dele. A gente observa que o de A, ele é um bico muito fininho. Então, apalpando o bico da mangueirinha, a gente identifica que o bico fininho é para água e o bico mais grosso é para pó químico, que é o extintor ABC. É o que paga todos os tipos de incêndios. É por isso que esse extintor é justamente o recomendado, obrigatoriamente, para veículos. Isso, para veículos é obrigatório, pela facilidade de um extintor apagar qualquer tipo de princípio de incêndio. O extintor, quando ele é utilizado e o incêndio não consegue ser extinto, significa que já não é mais princípio de incêndio. Já é um pequeno incêndio e realmente só o corpo de bombeiros pode atuar. A utilização de um extintor errado para uma determinada situação pode causar, inclusive, o agravamento do incêndio. Se a gente não usar o extintor adequado, esse incêndio pode aumentar. Isso a gente encontra classe B, líquidos e inflamáveis, como eu falei. Vamos supor, numa residência, fazendo a frigideira, o óleo e o fogo passa para cima da frigideira, aquela labareda. Ali é um incêndio classe B, líquido e inflamável. Se você jogar água, o fogo aumenta. Então, rompe o lacre, torcendo aqui o fio, rompendo o lacre, tirando a trava de segurança e aí vamos atuar. Só que esse aqui é um de água, então não é para líquido e inflamável. Quando a gente joga água, o que acontece? Aumenta o fogo. Viu que aumenta o fogo? Viu que aumenta o fogo? É o extintor inadequado. Agora, olha só. BC, que é líquido e inflamável. Líquido e inflamável. Rompe o lacre, remove a trava, pega o pó e direciona para a base do fogo. Apagou com eficiência. No caso dos veículos, é preciso deixar o extintor em local de fácil acesso. Identificar no seu carro, no seu veículo, onde fica o extintor, que às vezes fica debaixo do banco do motorista, o que é mais comum, mas também pode estar debaixo do banco do carona. Destravou aqui, ele já soltou. Diferente do... É bom que verifique a validade do extintor, certo? E também que ele não esteja ainda no saco plástico, que é proibido. A trava dele é diferente do extintor convencional, que nós estamos falando, mas é o mesmo princípio, a base onde vai carregar o extintor, a trava é puxada nessa forma aqui, nessa direção, e depois aciona com o polegar e a saída do bico. Um bico volumoso, então, CO2. Apenas para princípio de incêndio. Vamos falar de transporte público. Seis ônibus da empresa de transporte Canadá foram lacrados e não podem circular em Belém. Outros 15 que têm que se adequar às regras exigidas pela CEMOB. A operação intitulada Corujão ocorreu ontem nas linhas Alcindo Cacela, José Malcher, Domingos Marreiro, Vero Peso e Castanheira, Pátio Belém. 21 veículos foram vistoriados. Na garagem, os principais problemas foram elevadores de acessibilidade inoperantes e extintores de incêndio com o prazo de validade vencido. No Amapá, começa no dia 2 de fevereiro o período para cadastro e recadastro da meia-passagem. O prazo para a realização do processo vai até o fim de março. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amapá, este ano também ocorrerá o cadastro e o recadastro dos beneficiários do passe social estudantil. Agora vamos falar de educação. Os calouros da Universidade Estadual do Parque. O Pará deve ficar atentos ao período da matrícula. Quem perder o prazo poderá perder a vaga. A confirmação deve ser feita até sexta-feira, dia 30 de janeiro. Os alunos deverão comparecer ao campus que irá frequentar levando os seguintes documentos. Cópias da identidade, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento ou casamento, título de eleitor, acompanhado do comprovante de votação da última eleição para os maiores de 18 anos. Histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio e uma foto 3x4, além do certificado de alistamento militar para os candidatos do sexo masculino. E para os calouros aprovados como cotista, a direção da instituição orienta que é obrigatório apresentar documentação que estudou em escola pública ou da rede particular com comprovação de bolsista. O vestibular da UEPA este ano teve mais de 95 mil candidatos concorrendo a uma das 2.916 vagas em 22 cursos de graduação em todo o estado do Pará. E a Universidade Federal do Pará divulgou a lista com o nome dos aprovados no Sisu. 1.165 candidatos foram aprovados na instituição, que reservou cerca de 20% das vagas para este processo seletivo. Os aprovados devem aguardar a chamada para realizar a matrícula por meio do edital, que será publicado até amanhã. E nós vamos acompanhar agora uma reportagem especial sobre o abrigo João de Deus, que há 32 anos acolhe moradores de rua aqui em Belém. A casa acolhe a quem precisa. Dona Angelina é pernambucana e morava nas ruas de Belém até conhecer o abrigo João de Deus. Para mim, eu estou na minha casa aqui, né? A gente já está fazendo a conta para fazer seis anos já aqui na casa. Eu me sinto muito feliz na casa. Tem a irmã, que é a coordenadora da gente, a Gorete. É gente boa com a gente, vem enquanto ela faz festa para a gente aqui. Foi uma festa, uma brincadeirinha. Gente boa, e como se diz, a gente vive aqui de adoação, de roupa, de calçado, de alimento, de remédio. A gente vive aqui assim. O abrigo existe há 32 anos. É a casa que acolhe moradores de rua, principalmente os doentes. Aqui eles têm cuidados de saúde e estabelecem laços de amizade entre eles e com os funcionários e voluntários da casa. Dona Ivone é uma das voluntárias mais antigas. Há 30 anos, se dedica ao abrigo e atualmente é a diretora do espaço. Então nós acolhemos o morador de rua doente. Então ele chega aqui, é feito uma avaliação, se ele precisa de hospital, ele é direcionado à rede pública. Nesse intervalo, enquanto a gente está cuidando a parte física, a gente também procura cuidar espiritual, porque eles chegam aqui sem dignidade, sem nada, a rua é o suficiente para eles. O abrigo sobrevive de doações. A última reforma foi há 10 anos. As camas já estão em más condições e há muito espaço para outros leitos. Atualmente, o abrigo conta com 7 funcionários, 2 cuidadoras e assistentes sociais voluntárias. Sem uma receita fixa mensal, não é possível contratar a quantidade de funcionários que seria necessária para atender todas as demandas. porque nós não temos uma despesa e não temos receita. Porque a nossa receita é feita com o quê? Com a doação do povo e com os nossos eventos. Não podemos estar fazendo evento todo mês. Fazemos uns 4. No desespero, a gente faz uns 5 por ano, que é um chá, é um jantar, é um show com os nossos artistas. E assim, a gente vai tentando produzir dinheiro. E com a graça do bom Deus, o nosso povo é assim muito, mas é muito caridoso e nos ajuda bastante. E assim a gente consegue, porque nós temos que pagar água, luz, telefone. Temos muitas vezes ainda que consumir remédios para os nossos. Nós temos algumas doações, mas precisamos de comprar algumas coisas. E alimentação também nós temos bastante, mas tem momentos que a gente ainda precisa completar. que tudo dá onde, que a gente não tem de onde tirar. Entende? Esse é o desafio diário. Atualmente, moram na casa 32 idosos que recebem 6 refeições por dia. Para a dona Ivone, as doações de alimentos, que não deixam faltar a comida na mesa, são parte da providência divina. A cozinha é o ambiente preferido de dona Benedita. A gente aqui ganha desde roupa. Roupa, calçada, tudo a gente tem por conta da casa. O abrigo foi criado pelo padre xaveriano Francisco Guglhota em uma experiência de vivência da fé e da mensagem de Jesus. O padre Francisco Guglhota é um padre italiano, xaveriano, que veio para o Brasil, foi para o interior, sofreu muito, depois ele voltou para cá e ficou como o parco das Mercês. Como todos nós, que estamos em Belém e sabemos que as Mercês ficam ali rodeadas de mendigos, de pessoas necessitadas que procuram a igreja até como um apoio. E ele viveu, começou a viver essa realidade e ajudava da maneira que ele podia. Um certo dia, de manhã, após a missa, ele estava no café da manhã, lá com várias espadas, inclusive uns padres visitantes, a porta da sacristia por um acaso ficou aberta e um mendigo subiu. Quando ele chegou lá, viu todo mundo sentado, tomando café, ele disse, padre, cadê o meu lugar? O padre, desconcertado, pegou, desceu com ele, pagou um café e voltou. Mas aquela palavra, aquela frasezinha, cadê o meu lugar, não conseguiu mais dar sossego. E ele passou a semana inteira assim. Quando chegou no outro domingo, missa dos paroquianos, ele resolveu desabafar com os paroquianos e contou tudo o que tinha acontecido. Após a missa, um dos paroquianos sai de ser fã, chegou a disipar, disse, o seu desejo é fazer isso, o senhor já tem a casa, eu vou lhe doar. Um propósito que conquistou Dona Ivone e os que doam seu tempo, sua profissão e oferecem sua fraternidade àqueles que a vida deixou para trás. Eu me sinto útil, eu me sinto cumprindo do meu dever de cristã, porque, é como eu sempre digo, o abrigo já entrou no meu sangue, eu já estou idosa, já estou cansada, mas não consigo me desligar daqui, porque aqui eu acho que eu recebo mais do que eu dou. em apenas dois dias, cerca de um milhão de inscrições já foram realizadas para a primeira edição do ProUni deste ano. O prazo termina amanhã, dia 29. Nesta edição, são ofertadas mais de 213 mil bolsas entre integrais e parciais. O ProUni é uma alternativa para os alunos que não são aprovados nas universidades públicas através do Sisu. E quando acontece um desastre provocado por incêndios, alagamentos ou desabamentos, a Defesa Civil é uma das primeiras instituições a serem acionadas para ajudar nos primeiros atendimentos. Em Belém, esse trabalho já é desenvolvido há 22 anos. Além de atuar em situações de emergência em que famílias precisam ser abrigadas, por exemplo, a Defesa Civil Municipal também atua fazendo a prevenção de acidentes. Casas com riscos de desabamentos são vistoriadas a partir da solicitação do morador. Caso seja constatada a necessidade de reformas imediatas, a situação é direcionada ao Estado para a tomada de providências. A instituição atua também em grandes eventos. O Sírio de Nazaré é um período em que se estabelece parceria com a Cruz Vermelha para dar formações aos voluntários socorristas. Uma das últimas atuações da Defesa Civil que ficou em evidência foi no apoio às famílias que sofreram com o incêndio em um lixão no bairro do Tapanã, em Belém. Nós fazemos o levantamento da área atingida, fazemos o levantamento do número de pessoas atingidas e encaminhamos para os órgãos afins que são nossos parceiros da Prefeitura. Um dos principais problemas em Belém são os alagamentos que podem provocar acidentes como quedas de árvores e problemas com rede elétrica causando até incêndios. Os bairros mais atingidos e considerados áreas de risco são Guamá, Terra Firme, Marco, Marambaia, Curioltinga, parte dos Jurunas e o distrito de Outeiro. Com a chegada do inverno amazônico, as fortes chuvas, o movimento da maré alta e os canais entupidos contribuem para os alagamentos. Para prevenir a população principalmente das áreas de risco, foram instalados em Belém dois equipamentos que vão medir o nível das chuvas neste período para deixar em alerta os órgãos de prevenção e os moradores da capital paraense. Os pluviômetros foram instalados na ilha de Mosqueiro e no alto da sede da Defesa Civil no bairro da Campina em Belém. A nossa prevenção é dada em dois pontos. O primeiro ponto foi com a instalação dos pluviômetros aqui na cidade pelo Semadem, que é o centro de monitoramento. E a partir daí ele nos informa toda vez que temos uma situação de alerta, de emergência ou qualquer área que a gente precisa tirar as pessoas da área que será atingida por uma forte chuva ou alagamento. Quando a maré é alta e o risco é considerado de nível médio, a Defesa Civil faz algumas recomendações. Desligar a chave geral da eletricidade de sua residência, sair de casa se a água demorar a baixar, evitar andar em áreas alagadas, aumentar a atenção com crianças e idosos e também com animais de estimação. Se o nível for considerado alto, recomenda-se sair de casa imediatamente. Se o risco for considerado altíssimo, além de todas essas medidas, é necessário ainda avisar imediatamente o Corpo de Bombeiros do Estado. Com as atividades de prevenção, os riscos de tragédias diminuem. O trabalho da Defesa Civil é desafiador. Lidar com situações de sofrimento não é fácil. mas se mistura com a nobreza do ato de ajudar ao outro. Olha, a maioria das situações que nós somos chamadas são um pouco mais pontuais quando existe alguma casa que foi alagada e que nós tivemos que tirar as pessoas e a gente tem toda aquela história, né? Tem que retirar a pessoa do seu cantinho e ir para um outro ambiente e isso sempre movimenta muito e sensibiliza muito as pessoas. termina hoje o prazo para que os municípios façam adesão ao programa Mais Médicos do Governo Federal. Foi criado este programa em 2013 para garantir a presença de profissionais da saúde em regiões com baixo índice de desenvolvimento humano. No Pará, 84 municípios aptos a aderir ao programa dos 84 municípios, 62 ainda não haviam se cadastrado junto ao Ministério da Saúde. Nessa primeira fase a prioridade será dada aos médicos brasileiros. Para aderir ao programa as prefeituras e os médicos devem acessar o site maismedicos.saude.gov.br O Índice Nacional de Custos da Construção Civil do Mercado atingiu 0,7% em janeiro. Em um ano a construção civil ficou quase 7% mais cara. Em um ano os materiais, equipamentos e serviços relacionados à construção civil tiveram aumento. Só a mão de ópera alcançou alta de 7,68%. Os números da pesquisa foram relacionados ao período do início de 2014 para o início de 2015. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Economia e mostra que a contratação de serviços foi um dos grandes componentes que contribuíram para encarecer as obras de construção civil no Brasil. Outro fator que contribuiu para esse crescimento de custo foi os preços nas instalações elétricas e hidráulicas que passaram de 0,24% para 1,55% do custo das obras. E você acompanha ainda nesta edição. Vírus essencial aumenta no período chuvoso e atinge mais as crianças. Diabetes exige cuidados com alimentação. Cidade Castanhal completa 83 anos de fundação e exposição em Belém homenageia Charlie Chaplin. Voltamos com Nazaré Notícias falando de saúde. Devido a ocorrência de chuvas começa a preocupação com as doenças respiratórias particularmente com as crianças. Os pais devem ficar atentos para a transmissão do vírus essencial. Assim como a gripe a transmissão do vírus essencial aumenta no período de chuvas. Responsável pelas doenças respiratórias o vírus é uma das principais causas de hospitalizações e mortalidade entre bebês prematuros. Apesar de acometer pessoas em todas as idades afeta as crianças com mais gravidade. Não existe uma justificativa porque afeta mais frequentemente crianças. Acredita-se atualmente que porque elas apresentam um sistema imunitário ainda muito novo isso possa favorecer a que o vírus possa vir e se instalar com maior eficiência ocasionando uma doença em crianças do que em adultos que tem um sistema imunitário já perfeitamente construído estabelecido e aliado ao fato de que para a influência ou gripe você tem vacina então você pode se precaver. A doença atinge crianças de qualquer idade nas faixas etárias abaixo de dois anos pode provocar um quadro semelhante ao de um resfriado seguido de cansaço e chiado no peito a maioria das crianças melhora sem nenhum medicamento em torno de sete a dez dias elas já estão recuperadas em Belém entre os anos de 2007 e 2008 foi realizada uma pesquisa em oito hospitais que identificou que o VRS foi a causa de internação de 23% das crianças com problemas respiratórios que tinham abaixo de três anos de idade é nos menores principalmente com problemas no coração que a doença pode ser grave o que acarreta a hospitalização você tem quadros assim de pneumonia associados a esse vírus também pelo também o sistema imunitário de muitas dessas crianças muito aquelas principalmente recém-nascidos por exemplo o sistema imunitário ainda não está suficientemente desenvolvido então é mais susceptível a infecção pelo vírus e ele apresenta manifestações clínicas ocasiona manifestações clínicas mais severas nesses pacientes para o diagnóstico preciso da doença os casos são analisados no Instituto Evandro Chagas em Belém após a confirmação o tratamento médico é feito por medicamentos é importante que se diga que todos os anos nós temos durante essa época na época chuvosa onde a umidade relativa do ar é mais alta isso favorece a circulação do vírus não existe até uma vacina específica para o vírus essencial e como o vírus se modifica muito quer dizer toda vez que ele encontra um indivíduo um paciente que já teve uma infecção prévia por esse vírus isso é um estímulo para que o vírus possa se alterar a sua composição para justamente criar condições de poder vir infectar esse mesmo paciente o cuidado que você tem que ver evitar lugares conglomerados de pessoas ambientes fechados onde você vai expor a criança a outras crianças que poderão estar infectadas e no caso ocorrer a transmissão do vírus e falando em saúde a notificação do primeiro caso da febre chikungunya em Macapá motivou o plano estadual de ação social de combate ao mosquito transmissor da doença a ação reúne representantes da defesa civil estadual corpo de bombeiros exército ministério da saúde prefeitura de Macapá e governo do estado do Amapá a zona norte de Macapá é a região com maior incidência do mosquito transmissor da febre chikungunya desde o início da infestação da doença em 2014 já foram detectados 18 casos em Macapá e ainda falando em saúde em todo o mundo 387 milhões de pessoas sofrem de diabetes no Brasil a doença atinge 8% da população adulta o diabético deve ter cuidados especiais com a alimentação no supermercado a diversidade de produtos chama atenção desde os industrializados até os naturais o diabético deve ter cuidado com o que escolher para controlar a taxa de açúcar no sangue a nutricionista Francisco Oliveira nos ajuda a entender a relação dos alimentos com o diabetes logo de início ela fala quais devem ser evitados o diabético deve evitar o carboidrato simples que são todos os alimentos que tem na sua composição o açúcar refinado o trigo refinado por quê? porque esses alimentos vão gerar um alto índice glicêmico no organismo são alimentos que vão fazer com que a glicose dele eleve rapidamente portanto ele deve estar evitando esses alimentos e fazendo uso de alimentos com o trigo integral quer dizer que tenha fibra na composição do alimento porque essa fibra vai fazer com que haja uma redução no índice de glicose no organismo já que a base é uma alimentação saudável vamos aos vegetais eles auxiliam na redução da glicose se ele priorizar as frutas as verduras os legumes e modular o consumo porque não é a questão de frutas comer livremente ele tem que quantificar ele precisa ter uma regularidade no horário da sua alimentação é o fundamental para o diabético ter essa regularidade aliás não é só para o diabético na verdade a alimentação do diabético é a alimentação que todos nós deveríamos fazer uma alimentação saudável e acima de tudo ter a prática da atividade física que é fundamental para todos nós e para o diabético muito mais ainda porque o exercício vai ajudar a controlar o nível de glicose no organismo aproximadamente metade dos portadores de diabetes desconhecem a sua condição a sociedade brasileira do diabetes estima que este ano 3 milhões de pacientes deixaram de ser diagnosticados no Brasil 8% da população mundial possui diabetes no Brasil são 133 milhões de diabéticos e cerca de 216 mil pessoas morrem por causa da doença aqui no Brasil em proporções mundiais a quantidade de mortes equivale uma a cada 7 segundos para evitar a doença seu Augusto levou uma vida saudável e mesmo aos 80 anos mantém uma boa alimentação a minha alimentação é das mais saudáveis possíveis a minha com certeza como muita fruta muito legume pouca carne existem mitos acerca dos alimentos e do diabetes a banana por exemplo pode ser consumida apesar do alto teor calórico não há restrições de frutas para o diabético desde que sejam consumidas moderadamente então o diabético ele pode sim usar as frutas e a Organização Mundial de Saúde recomenda que se use de 3 a 5 porções de frutas ao dia veja bem que não é difícil consumir 5 frutas ao dia se considerarmos a questão socioeconômica podemos optar pelas frutas que tem que tem um custo mais baixo claro e selecionar isso de acordo com a sua renda e na comida do dia a dia também não há restrições o arroz por exemplo pode ser do tipo integral que é mais saudável se optar pelo tradicional o diabético pode cozê-lo junto com o jambu ou a casca da abóbora que adiciona fibra ao alimento as proteínas também podem ser consumidas sem excesso são esses vegetais que vai fazer com que o que ele consuma consiga reduzir mais a glicose no organismo então quando ele come o arroz o feijão e a carne ou o frango ou o peixe que está associando os grupos diferentes de alimentos mas esses alimentos muitas das vezes feitos de forma inadequada com uma quantidade a mais de gordura ou um arroz branco ao invés de um arroz integral com a presença dos vegetais vai fazer com que essa fibra module mais essa glicose no organismo então é fundamental que se faça uso dessa salada em primeiro lugar por sinal A Receita Federal liberou hoje a consulta para o lote residual do imposto de renda No Pará mais de 11 mil contribuintes devem ser beneficiados Segundo a Receita o pagamento de pouco mais de 26 milhões de reais deve ser feito nesta sexta-feira dia 30 A consulta pode ser feita através do site receita.fazenda.gov.br ou pelo Receita Fone através do 146 E vamos acompanhar agora a previsão do tempo para alguns municípios da Amazônia Na capital paraense o dia será de sol entre nuvens com pancadas de chuva a qualquer momento do dia A temperatura mínima poderá chegar a 22 graus e a máxima a 32 graus Em Barra do Corda no Maranhão a temperatura segue estável com sol entre nuvens Mínima poderá chegar a 24 graus e a máxima a 33 graus Já em Capanema no Nordeste do Pará o tempo nesta quinta-feira será parcialmente nublado com chuva fraca a qualquer momento A mínima poderá chegar a 23 graus e a máxima a 34 graus Estão abertas até o dia 5 de fevereiro as pré-inscrições para a primeira oficina de iniciação à fotografia deste ano da Associação Fotoativa Os candidatos selecionados nas entrevistas poderão efetivar sua inscrição até o dia 13 de fevereiro Ministrada pelo fotógrafo e educador Miguel Chicaoca a oficina pretende estimular o exercício do pensamento crítico e criativo dos alunos nas mais diversas áreas do conhecimento A cidade de Castanhal também conhecida como cidade-modelo está completando hoje 83 anos O município é um dos que mais cresce no estado do Pará Castanhal fica a 68 quilômetros de Belém com pouco mais de 190 mil habitantes A cidade é considerada uma das mais desenvolvidas do estado do Pará Castanhal cresceu aos pés de Cristo e passou a se desenvolver com a chegada da estrada de ferro Belém Bragança extinta nos primeiros anos do governo militar Desse período até os dias de hoje muita coisa mudou A única lembrança dessa fase áurea é o ícone da Maria Fumaça fincada na praça Inácio Gabriel A estrutura da cidade tornou-se mais moderna e exuberante sem perder o tradicionalismo aconchegante de inúmeros encantos naturais com seu povo simpático e acolhedor Agora uma dica cultural para quem curte o cinema mudo em Belém a faculdade integrada Brasil-Amazônia mostra ao povo paraense um pouco sobre a vida do criador do imortal Carlitos com a exposição Charlie Chaplin o demiurgo da palavra Charlie Chaplin é um dos ícones da história do cinema mudo se tivesse vivo estaria com mais de 100 anos na exposição que está em cartaz em Belém estão expostas réplicas de peças que fizeram parte da vida do ator dentre elas a roupa que usava nos filmes Carlito, o vagabundo foi o personagem mais conhecido do ator fazendo o público rir e comovendo até as lágrimas para os fãs de Chaplin serão exibidos filmes nos dias 6, 11, 20 e 24 de fevereiro sempre às 7 da noite seguidos de debates e a exposição sobre Charlie Chaplin está aberta a visitação no hall de entrada da Faculdade Fibra ela permanece aberta até o dia 28 de fevereiro das 8 da manhã às 7 da noite a entrada é franca essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no 4006-9211 se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui a gente se encontra na próxima edição até lá e aí a gente se encontra agora a gente se encontra agora no as League e aí você e aí Obrigado.